Meus amigos, boa tarde a todos O vídeo de hoje é uma atualização aqui bem curtinha para vocês Da nossa muda de dipladênia Tem vídeo aí no canal como fazer enxerto em trepadeira Melhor técnica para fazer enxerto em trepadeira Alguma coisa do tipo assim Vou deixar no card aqui em cima Depois vocês clicam na tela final também E acompanhem, são dois vídeos Teve o vídeo dela e um vídeo 40 dias depois Com ela aqui quando eu replantei Esse vídeo aqui atenderam o pedido da espectadora Neyma Ribeiro Ela postou lá perguntando se já tinha vídeo com elas agora nessa fase aqui Foi até bom que eu tinha até esquecido na verdade Já andei até vendendo algumas E estão todas aí, estão mudonas já lindonas Eu acabei nem estacando elas Não saiu assim uma rama muito grande Saiu uma mudinha Ela vai fechando uma moitinha por enquanto Está vendo que coisa linda que está Essa plantinha é muito bacana, para cá tem outras variedades que eu fiz num outro lote Essa é a ela branca, tem a amarela ali também E é isso daí, está vendo, a recuperação é muito perfeita Então se você quiser fazer sua muda de trepadeira de Pladênia Não deixe de acompanhar esses dois vídeos Que foi o vídeo de quando eu fiz o processo da mergulha E o próximo vídeo que foi a retirada da mudinha de verdade E colocá-la aqui Esse de hoje é isso daqui Para eu mostrar a vocês como que ela está hoje Atender o pedido da espectadora E falar para vocês Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa Postam nos comentários A gente sempre lê e sempre responde a todo mundo Então muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Um vídeozinho bem curtir mesmo para vocês Só para vocês olharem como que está aí Valeu e até o próximo E até o próximo